Eu sou muito rabugento, eu sou mais difícil de lidar, igual o que o Awey falou, mas é que eu sou muito rabugento, cara. Você acha que a gente não se daria bem, não? Casados os dois, ai que fofo. A gente se daria bem pra caralho. É mesmo? É mesmo. Porque você é idiota e eu sou muito mal-humorado, entendeu? Só que eu sou aquele mal-humorado que fala... O Jasper é facilmente quebrável. Ele quebra com facilidade. Eu amo quando eu faço alguma piada e ela ri. Caralho, mano, eu fico muito bem falado. Mano, agora eu tirei onda. É muito bom quando você quebra alguém que tá brabona. É, mano. E aí eu já acordo mal-humorado, cara. E aí eu não quero saber de nada, tá ligado? Então eu acho que a gente se daria bem porque eu acho engraçado, mas não assumo o que eu acho engraçado. Pode crer. E aí eu já fico tanto tempo mal-humorado que eu me acostumei a ficar mal-humorado. Às vezes eu nem tô. Às vezes eu nem tô. Tô só mantendo personagens. É, mano, às vezes eu tô sozinho em casa, velho. Eu só tô mantendo personagens. Mas assim, eu nem sei mais como eu sou. É, mano, às vezes eu tô sozinho em casa. Eu vou no banheiro, quando eu olho no espelho, tô com a cara não fechada, velho. Eu falo, mano, não precisa. Tô sozinho. Vai levantar a tampa do vaso. Tomada. Não precisa. Sem motivo nenhum. E aí meu filho eu acho engraçado porque ele fala, ô papai, fala, o que que foi? Mal-humoradão, mas ele já entendeu que eu não tô mal-humorado, que é só idiota, tá? Eu falo, fala, ô Zé Ruela. E aí eu vou, tipo o Homer Simpson, assim, sabe? E aí a gente se diverte, cara. Então é mais difícil lidar comigo porque quando eu não tô bem, eu não quero nem conversar, mano. Ela fala, bom dia. Eu falo, bom dia. Espera um pouquinho pra falar comigo. Só dá uns 20 minutos pra eu acordar. Porque aí eu acordando, eu converso normal. E aí, só que ela não respeita esse tempo. Ela quer saber por que que tá acontecendo aquilo. E aí dá 20 minutos, eu tô doente. Mas aí não é a tua esposa, porque é qualquer esposa do país, né? É, não, mas aí nem é erro dela, é erro meu. Ela fala que eu sou o Eustáquio, do Cão Coragem. Já viu o Cão Coragem? É, Eustácio. Eustácio. Cachorro idiota. É, do Cão Coragem. Que é um velho muito mal-humorado. E aí tem a Muriel, que é a esposa dele. Muriel, maravilha pra caralho esse desenho. E o covarde, que é o cachorro lá. E o cara é muito mal-humorado o tempo inteiro. E aí, tipo, sou eu. Só que aí, qual é que é? Meu rolê é à noite. À noite, quando eu tô voando, tô animado, tô divertido. Todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Aí eles não sabem que eu sou divertido. Até hoje. Porque eles dormem cedo, entendeu? O dia que eles ficarem acordados até meia-noite, eles vão ver uma nova pessoa. Uma nova mulher. Você é tipo o Spau, o guerreiro do inferno, só que sendo divertido. Sendo divertido, exatamente. É a sua identidade secreta. É, mas hoje eu já entendi que isso é uma persona minha. Às vezes eu não sou mal-humorado. Eu só acho engraçado ser mal-humorado. Então, às vezes eu tô puto só porque eu acho engraçado.